Olá, bem-vindos a mais um Minuto Conete. Meu nome é Ellen, eu sou consultora da área trabalhista e previdenciária e o assunto de hoje se refere ao CAEPF. O CAEPF tem por finalidade a substituição da atual matrícula C, sendo que a inscrição dá-se-á somente a partir da competência de outubro. Vale lembrar que, a partir da competência de outubro até janeiro de 2019, serão aceitas complementantemente o CAEPF e a matrícula C. E também, a partir do dia 15 de janeiro de 2019, só será aceito o CAEPF. Estão obrigados a ter o CAEPF aqueles profissionais liberais que contratem empregados, o produtor rural pessoa física e os titulares de cartório. Para realizar a inscrição no CAEPF, basta acessar o portal do ECAC ou dirigir-se até uma das unidades de atendimento da Receita Federal do Brasil. A inscrição do CAEPF deverá ser efetuada a contar 30 dias do início da atividade econômica exercida pela pessoa física. Esse foi mais um Minuto Conete, espero ter ajudado. Se gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!